A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A vida é difícil, eu sei, ela se compõe de mil insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Amigo ouvinte, estamos dando início ao programa Café Literário. É sempre uma alegria muito grande poder contar com a sua audiência, com seu apoio, com seu carinho. E no programa de hoje nós vamos retomar o assunto que foi iniciado no último programa, que falou da atenção plena. Nós começamos com um pensamento do grande filósofo espírita, Léon Denis, que aborda os nossos ruídos, as nossas inquietações internas, propondo um mergulho interior. E nós desenvolvemos o tema estabelecendo um diálogo com a psicologia contemporânea, que tem se aproximado, de uma maneira muito importante, de algumas práticas meditativas, alguns recursos oriundos do treinamento da mente. Em particular, a prática da atenção plena. E nós mostramos que é possível encontrar recursos poderosos para estabelecermos uma relação mais saudável, mais otimista com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a nossa vida. Desenvolver a capacidade, treinar a capacidade de estar atento a tudo o que acontece, suspendendo julgamento, treinando nesse sentido a aceitação plena e desenvolvendo a compaixão. São recursos valiosos que nos permitem alcançar as nossas inquietações, acalmar a nossa mente, encontrar o silêncio, o recolhimento. E nós começamos este programa lendo um trecho que está na obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, no item que fala da paciência. A mensagem está assinada por um espírito protetor. Ele começa com um dado de realidade. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil insignificâncias, como se fossem picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. O Espírito protetor, de fato, nos coloca diante de uma realidade. A vida tem muitos desafios. São muitas, incontáveis, picadas de alfinetes. Mas o Espírito protetor nos convida a uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar, quando afirma. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos. E, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Porque aí nós vamos constatar, como ele diz, que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Amigo ouvinte, a mensagem é um convite a uma reflexão muito importante. Todos nós sabemos que a vida é difícil, que a vida envolve inúmeros problemas. São perdas, são dores, são abandonos, são traições, são dúvidas, inquietações, perturbações. Tudo isso compõe a vida, mas não apenas isto. Por isso ele propõe, repetindo, uma mudança de olhar, de compreensão, de perspectiva. Porque, se ajustarmos as nossas lentes, usando aqui uma metáfora, nós vamos constatar que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Mas isso só é possível de ser visto quando fazemos esse ajuste no nosso modo de olhar e de encarar a vida. É a mudança de perspectiva. Por que estamos falando disto? Por que estamos citando esta passagem da obra O Evangelho segundo o Espiritismo? Num programa que pretende dar sequência ao tema da atenção plena? Dialogando com a psicologia clínica, por uma razão muito simples, amigo ouvinte. Porque, para alcançarmos esta mudança de olhar, de perspectiva, nós vamos precisar desenvolver, como propõe o autor, a paciência, sem dúvida alguma. Mas vamos precisar, até para alcançarmos este estado de paciência, digamos assim, de muita atenção plena a tudo o que acontece. Porque isso também é uma experiência de gratidão. E como falamos no último programa, a gratidão nasce dessa experiência primeira, anterior, que é uma mudança de perspectiva, de olharmos com atenção plena tudo o que acontece. E reconhecermos o encanto, o deslumbramento que cada experiência na vida nos oferece. E para isto, eu vou compartilhar com você e logo em seguida vamos retomar a abordagem do livro, Atenção Plena dos Autores, que já vamos aqui repetir os seus nomes. Mas eu vou compartilhar, como falamos, um depoimento bem interessante, que aparece numa importante obra de psicologia positiva, onde os seus autores se referem ao Prêmio Nobel de Economia, no ano de 2002. Quem foi que ganhou esse prêmio? Que é um prêmio importante, como todos sabem. Daniel, ou Daniel, Kahneman. Quem é Daniel Kahneman? Bom, eu não o conheço, para ser bastante honesto. Mas, pesquisando um pouco a respeito dele, nós constatamos que ele é um psicólogo da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E por que ele ganhou esse prêmio? Porque ele desenvolveu, e ao que parece, prossegue nos seus estudos, fazendo uma ponte muito importante entre a psicologia, enquanto ciência, do comportamento e a economia. Ele estudou, por exemplo, em linhas muito gerais aqui, eu estou colocando, o comportamento do consumidor, aquele que compra, que consome. E o estudo é complexo, eu não conheço, na realidade. Mas esses autores, outros, da psicologia positiva, fazem uma referência a uma exposição dele, do Prêmio Nobel. Veja, amigo ouvinte, o que esse homem escreveu. Ele diz assim, há cerca de 20 mil momentos de 3 segundos em um dia de 16 horas. Eu vou dar uma pausa aqui, porque nós precisamos entender isto. Olha só, pense nos momentos que compõem a sua vida. O amigo espiritual citado aqui do Evangelho não diz que a vida é feita de mil momentos? Os estudos mostram, e esse autor falou isto, que nós temos momentos na vida de 3 segundos. É o momento em que você segura o seu celular, eu estou aqui falando diante de um microfone, tem um computador aqui na minha frente, tem algumas anotações, papel, lápis, alguns livros sobre a mesa. Juntando tudo isso, esses muitos, esses vários momentos, duram em média 3 segundos. É claro que quando você, por exemplo, senta para fazer uma refeição, você não leva 3 segundos. Mas esse tempo de 20 minutos, por exemplo, tem vários e vários momentos de 3 segundos, que vão levar aos 20 minutos que você ocupou para almoçar. Então, voltando ao texto, fazendo as contas, ele concluiu que nós temos, num dia de 16 horas, por que 16? Porque nós dormimos em média 8 horas. 8 mais 16, 24 horas. Então, agora, realmente, voltando ao texto, há cerca de 20 mil momentos, de 3 segundos, em um dia de 16 horas. De forma que é disso que a vida é feita, uma sequência de momentos. Cada um desses momentos é muito rico em experiência. Então, se você pudesse parar alguém e perguntar o que está lhe acontecendo neste exato momento, você, então, constataria que muita coisa está acontecendo a cada um de nós em qualquer desses momentos. Há um objetivo, há um conteúdo mental, há um estado físico, um humor. Pode haver alguma excitação emocional? Muitas coisas estão acontecendo. Então, você pode perguntar o que acontece com esses momentos. Amigo ouvinte, eu penso que esta declaração, esta exposição do Prêmio Nobel, é por demais interessante e importante para todos nós. Você já havia feito essa conta, em algum momento da sua vida? Um dia de 16 horas. Como você tem vivido esses 20 mil momentos? É aí que a psicologia pode nos ajudar a desenvolver, um pouco a cada dia, ao longo desses 20 mil momentos diários de 3 segundos, um pouco mais de consciência, um pouco mais de presença, um pouco mais de atenção, que é, na verdade, um pouco mais de vida plena. Amigo ouvinte, você está ouvindo o programa Café Literário. Eu sou Henrique Fernandes e, com muita alegria, estamos desenvolvendo o tema da atenção plena, com base, sobretudo, na obra de Mark Williams e Danny Perman, Atenção Plena, como encontrar a paz em um mundo frenético. Dando sequência ao nosso estudo, nós vamos falar de mais algumas características dos modos da mente. Vamos explicar isso, porque se você não ouviu o último programa, talvez não compreenda de imediato, mas nós vamos fazer um breve resumo. E, além disso, eu aproveito para comentar que a Rádio Rio de Janeiro tem colocado esses programas, sob a forma de vídeo, no seu canal oficial no YouTube. A Rádio tem um canal com as playlists dos programas. Então, você pode, com muita facilidade, entrar nesse canal do YouTube e encontrar a playlist do Café Literário. Ok? Os programas estão lá. Mas nós falamos, no último programa, com algum detalhe, sobre o modo fazer e o modo ser. É muito comum ficarmos, no dia a dia da nossa vida, no modo fazer, realizando coisas, estabelecendo metas, objetivos, lutando nas nossas rotinas para alcançarmos tudo isto, enquanto que, ao mesmo tempo, perdemos de vista muitas dessas experiências. Ou, utilizando a conta do Prêmio Nobel, ao longo desses 20 mil momentos de 3 segundos, quantos desses 20 mil momentos nós estamos no modo fazer ou no modo ser? É mais comum ficarmos, naturalmente, no modo fazer. Mas vamos, aos poucos, treinando a capacidade de mergulharmos um pouco mais no fluxo, bastante saudável, rico, criativo do modo ser. A primeira característica, e são sete, que nós começamos a analisar, e que está aqui na obra indicada, é viver no piloto automático, ou realizar escolhas de uma maneira consciente. Nós já explicamos isto. A segunda característica que eles analisam é analisar ou sentir. O que isto quer dizer? O modo fazer está baseado no pensar. Então, ele analisa, ele recorda, planeja, compara. Esse é o seu papel, como dizem os autores. E quase todo mundo se acha muito bom nisso. Quantas vezes nós falamos isso? Eu gosto de entender tudo o que se passa na minha vida. Nós passamos grande parte do tempo, de algum modo, desligados, sem notar o que se passa à nossa volta. Essa correria do mundo, os autores dizem isto. Acaba nos absorvendo, de tal modo, que destrói a percepção do aqui e agora. E nos forçamos a viver muito mais no mundo dos nossos pensamentos, do que no mundo real. Isso é particularmente importante, amigo ouvinte. Porque se avaliarmos com certo cuidado, nós vamos ver, que nós ficamos muito mais tempo, na mente, do que nos sentidos. Como assim? Ficamos muito mais no campo dos nossos pensamentos, do que realizando a experiência dos sentidos. Usar a visão, em condições normais, naturalmente. Usar o olfato, a audição, a capacidade do tato. O mundo à nossa volta, ele pede para ser saboreado, para ser experimentado com todos os sentidos. Lembram do exemplo da caixinha, do último programa? Uma criança pequena, bem pequena, um bebê, ela usa todos os seus sentidos, para lidar com o mundo. A psicologia da inteligência, nos ensina, sobretudo os estudos de Jean Piaget, que essa é a base, do processo de construção, e de amadurecimento, do processo cognitivo, do processo da inteligência, e do pensamento. A criança, primeiro, ela se apropria do mundo material, através dos seus sentidos, para depois, e só depois, pensar esse mundo, vamos dizer assim. Primeiro, ela prova o mundo, saboreia. Você sabe que a criança leva tudo à boca? Ela quer, literalmente, provar tudo. Ela não fica pensando no cheiro das coisas? Ela não fica pensando se aquele bichinho é fofinho, se tem um gostinho amargo ou doce? Ela leva a boca e prova esse bichinho. É assim que ela vai, se apropriando do mundo, e como dissemos, e diz Piaget, só depois que ela desenvolve o pensamento abstrato, a capacidade simbólica, somente depois. O que faz o adulto? Inverte o processo. O adulto permanece, aliás, permanecemos, muito mais no campo dos pensamentos, evitando os riscos, os perigos, evitando, algumas vezes, os desafios, para, então, ter a sensação do controle. É assim que nós fazemos. Quando estamos diante de uma situação mais difícil, mais desafiadora, normalmente, nós queremos ter o controle disso, e usamos os recursos da mente. A prática da atenção plena nos convida a saborear um pouco mais cada experiência da vida. Mas o amigo ouvinte vai perguntar, como assim uma dor, eu vou saborear a dor? Não é essa a questão. Como eles dizem, esse contato sensorial direto com o mundo pode parecer trivial de início. No entanto, quando você começa a sentir, olha o verbo, quando você começa a sentir os momentos da vida comum, você descobre algo fora do comum. Você cultiva uma sensação intuitiva do que está ocorrendo à sua volta, o que aumenta a sua capacidade de observar as pessoas e a vida de uma nova maneira. Eles concluem dizendo assim, eis a essência da atenção plena dos pontos. Acordar para o que está acontecendo no mundo e dentro de você momento a momento. Isso é profundamente desafiador. Talvez o Mestre Jesus tenha também se referido a isto de algum modo quando nos disse que o reino dos céus, o reino de Deus, é para aqueles que se assemelham às crianças. Ele não diz é para as crianças. E o que é parecer uma criança? sem dúvida é viver o modo ser e não o modo fazer. E na primeira característica que abordamos no primeiro programa é sair do piloto automático e viver com percepção clara e fazendo escolhas. Sair do piloto automático significa se deslumbrar com a vida, se encantar com cada um daqueles 20 mil momentos de 3 segundos do nosso dia de 16 horas. E como vimos neste programa é sair um pouco da mente, do campo do raciocínio, do intelecto, da ideia e mergulhar no sentimento, na experiência do viver, usando todos os nossos sentidos para experienciarmos o sol, a chuva, o calor, o frio. Tudo isso é usar os sentidos. Nós fugimos da chuva porque pensamos no resfriado. Sim, não quero exagerar, estamos aí diante de um dado de cuidado, de saúde, mas nós fazemos isso praticamente o tempo todo. É usar a cabeça para antecipar riscos e garantirmos algum controle e com isso nós, não raras vezes, esvaziamos a própria experiência. É como dizem os autores, de certo modo vivemos um passo atrás da vida porque nós nos conectamos indiretamente com ela por meio de um véu de pensamentos que acabam por remover a cor, a vitalidade e a energia. Pode parecer muito teórico isto, mas no modo ser, nós nos conectamos com a vida. Nós sentimos a vida, nós vivenciamos a vida, é como experimentar uma certa familiaridade com a vida. São essas experiências que acabam transformando a nossa vida. Agora, quando permanecemos na mente iludidos com a aparente segurança que a racionalidade nos dá, nós vamos ver o mundo e vamos experimentar a vida com o intelecto. É como você tentar explicar para alguém que nunca provou um doce, um pudim, por exemplo, qual é o sabor de um pudim. Tente explicar isso. Eu vou explicar para você como é o sabor de um pudim. Um pudim de leite condensado. Não é possível usar o intelecto para alcançar o sabor de um pudim. mas para fazer um pudim você precisa de uma receita. Aí funciona o modo fazer. Ele é prático, ele é conceitual, ele resolve questões de ordem prática. Mas para falar da experiência do viver, o sabor da vida, nós vamos precisar entrar no outro canal, que é o modo ser. Essa é a diferença. É preciso saborear de algum modo, experimentar e isso é uma experiência de profunda responsabilidade. Porque algumas pessoas falam, mas isso pode ser uma inconsequência, uma irresponsabilidade, longe disso. Longe disso. Significa provar a vida. E eu creio que também o mestre tenha se referido a isto mais uma vez quando disse, quem quiser ganhar a vida, perdê-la. que a vida não é para ser vencida, é para ser vivida. Ganhar a vida, eu creio, é conduzi-la a partir do modo fazer, tentando controlá-la com o intelecto. Isso vamos perder a vida. Por outro lado, quem quiser verdadeiramente ganhar a vida na expressão de Jesus, talvez tenha que correr o risco, entre aspas, de prová-la, de saboreá-la com total abertura, com total responsabilidade e com total maturidade. Amigo ouvinte, nós vamos dar sequência ainda ao tema, porque faltam cinco outras características do modo fazer e do modo ser. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa para a sua mensagem. 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro